Eu comecei a usar drogas desde os meus 10 anos de idade. Comecei com cigarro, depois foi o crack. Sofri abuso quando eu tinha meus 7 anos de idade. Eu fiquei muito revoltada com isso. E passado o tempo eu comecei a morar na rua. Meu nome é Ana Márcia, eu tenho 21 anos. Eu comecei a ficar na rua usando drogas dias após dia, noites, madrugadas. Larguei meus filhos, larguei a minha família. Passei 9 meses usando drogas. A rua arrebentava pra mim um alivio. De eu sair das minhas dores, das minhas angústias como eu vivia. Tinha muitas pessoas boas que me ajudavam, mas tinha muitos usuários ruins que me batiam. Que me xingavam, que diziam que eu não ia ser ninguém. Que diziam que era pra me sair de lá, que senão eu ia morrer. Eu não comia, eu não banhava, eu não dormia. Eu sentia muita fome, pedia comida pra umas pessoas. Ninguém não dava, porque era pessoa de rua. Aí não queria me dar, então eu ia pro lixão. Lá eu pegava resto de comida com fezes. Às vezes tinha arroz, às vezes tinha pão. Misturado com lixo sanitário. E lá eu comia assim mesmo. Eu pensava porque eu ainda tava naquela vida. Porque eu ainda tava vivendo. Muitas vezes eu tentei me suicidar devido a isso. Porque não é fácil. Passar de um tempo eu fiquei triste, me entristecendo, uma angústia dentro de mim. E eu fui procurar ajuda, mas ninguém não quis me ajudar. Porque eu era muito suja, eu estava fedendo muito e ninguém queria ficar perto de mim. Foi um tempo que veio uma moça evangelizar para mim. Disse que me via num caixão cheio de flores e que eu estava no berço da morte. Perguntou se eu queria aceitar Jesus como meu único salvador. Foi a hora que eu aceitei Jesus. Veio outra irmã, me convidou pra mim pra casa dela. Foi lá que eu comi, eu tomei banho. Me levou pra igreja. De lá me trouxeram para cá. Chegando aqui me trouxeram, me banhei, vesti roupas limpas, comi. Hoje eu estou muito feliz por estar na Casa Águia. Aqui a gente aprende várias coisas sobrenaturais com Deus e é muito bom. Um lugar de paz, tranquilidade. Aqui eu tenho uma cama pra mim dormir, eu tenho um ventilador, eu tenho roupas que eu não tinha. Tudo que eu não tinha, hoje eu tenho e isso me traz muita felicidade. Eu quero voltar com outro intuito. De reconstruir a minha família, voltar pra minha casa e ter mais amor dentro de mim. Mostrar às pessoas o que Deus pode fazer na vida de cada um deles. Se alguém estiver pensando que não tem jeito, que não tem mais jeito, há jeito. Para a honra e glória do Senhor, hoje eu vivo uma vida totalmente diferente do que eu vivia. Hoje eu tenho lar, hoje eu tenho famílias. O meu futuro, eu penso em casar, em ter uma casa, em recuperar os meus filhos que eu dei devido às drogas. E isso é tudo diferente, fazer tudo diferente. Esse é meu futuro. .